Na minha bulk fermentation, que é a primeira fermentação, muita coisa pode acontecer ou não. Por que eu falo isso? Porque eu posso, e não tem regra pra isso, eu posso misturar meu fermento na farinha e na água e colocar minha massa na geladeira, se eu quiser, e deixar pra manhã pra tirar da geladeira, esperar a massa ficar em temperatura ambiente e começar a dobrar essa massa pra agregar estrutura na massa. Ou eu posso colocar essa massa na geladeira amanhã, tirar a massa da geladeira, deixar ela em temperatura ambiente e aí eu sovo a massa e aí eu modelo a massa. Tem várias formas. É muito complicado se eu ficar aqui e falar, ah, você pode fazer assim, você pode fazer assim, você pode fazer assim, pode fazer assim. Pode, você pode fazer de várias formas a sua primeira fermentação.